O Papa Francisco inaugurou oficialmente a 3ª Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos com a missa celebrada esta manhã na Basílica Vaticana. Concelebraram com o pontífice o cerca de 190 padres sinodais que, a partir desta segunda-feira no Vaticano, debaterão o tema, os desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização. Comentando as leituras do dia, a imagem da vinha do Senhor inspirou a humilha do Santo Padre por representar o projeto de Deus para a humanidade. O sonho do Senhor é o seu povo. Ele plantou e cultivou com amor paciente e fiel para se tornar um povo santo, um povo que produza muitos e bons frutos de justiça. Mas tanto na antiga profecia como na parábola de Jesus, o sonho de Deus fica frustrado, pois a ganância e a soberba dos agricultores, aos quais a vinha foi confiada, impediram-lhes de cultivá-la. A tentação da ganância está sempre presente, constatou o Papa, a ganância de poder e de dinheiro. E os agricultores arruinam o projeto do Senhor, pois não trabalham para ele, mas só para os seus interesses, carregando sobre os ombros do povo pesos insuportáveis, quando, na verdade, a tarefa dos líderes do povo é cultivar a vinha com liberdade, criatividade e diligência. Também nós somos chamados a trabalhar para a vinha do Senhor no sínodo dos bispos. Assim disse o Papa, recordando que as assembleias sinodais não servem para discutir ideias bonitas e originais, nem para ver quem é mais inteligente, nem, na verdade, para cultivar e guardar melhor a vinha do Senhor, para cooperar no seu sonho, no seu projeto de amor a respeito do seu povo. Nesse caso, o Senhor pede-nos para cuidarmos da família, que desde os primórdios é parte integrante do designo de amor que Ele tem para a humanidade. Todavia, divertiu o Papa, há sempre um risco à espreita, ou seja, de que a ganância e a hipocrisia deixam em que alguns servidores de Deus caiam na tentação de se apoderar de sua vinha. Para não frustrar o sonho do Senhor, é preciso se deixar guiar pelo Espírito Santo, que dá a sabedoria e a capacidade de trabalhar com liberdade e criatividade. Irmãos sinodais, para cultivar e guardar bem a vinha, é preciso que os nossos corações e as nossas mentes sejam guardados em Cristo Jesus, pela paz de Deus que ultrapassa toda a inteligência, como diz São Paulo. Assim, os nossos pensamentos e os nossos projetos estarão de acordo com o sonho de Deus, que é formar para si um povo santo que lhe pertença e produza os frutos do reino de Deus. Amém.